Um dos palestrantes é Marcos Aurélio, que venceu obstáculos e é um profissional renomado. Muitas pessoas têm um grande talento que, infelizmente, não é aproveitado pelas barreiras atitudinais, pelas barreiras de trabalho. Então, é muito, olha, vale muito a pena apostar no talento de pessoas cegas e com baixa visão. As empresas que apostam têm resultado. Uma das grandes lutas, um dos grandes desafios da comunidade cega ou com baixa visão, é contra o preconceito e o capacitismo. Conheço um monte de gente cega, total, que escreve parágrafos, pontos, frases, com perfeição total, sem erro, graças ao trabalho, ao talento delas e às tecnologias de acessibilidade. Então, qualquer coisa diferente disso é, na verdade, preconceito e é, na verdade, uma perda de oportunidade. A ideia do ciclo de palestras é mostrar para empresários a importância de dar oportunidade. Afinal, há meios para vencer a deficiência, tecnologias para mitigar o que chamamos limitações. É importante que as pessoas com deficiência, que nos assistem agora, seja a deficiência que for, se habilitem, leiam, estudem, procurem uma entidade, busquem por seus direitos e saibam que existe um mercado e que a gente precisa, a cada dia, abrir um pouco mais a porta desse mercado. Cristiane é um exemplo. Ela nasceu cega e teve muitas dificuldades para conseguir oportunidades no mercado de trabalho. Hoje, tem dois empregos. Já nasci cega e, assim, a dificuldade para uma pessoa cega ingressar no mercado de trabalho é muito grande, né? Isso é fato. Se eu falar que eu não tive dificuldade, vou estar mentindo. Hoje eu tenho um emprego fixo, que é na Pestaloz, e faço, atendo um projeto aqui no ESMAC. Márcio é outro que fez inúmeros cursos de capacitação. Fui reabilitado pelo Instituto aqui do Sul Mato Grosso Centro para Cegos, né? Tive a oportunidade de fazer esses cursos no SEBRAE, aqui mesmo curso de área de recursos humanos, né? Em parceria com secretarias. Também, depois que o programa Ágora, né? Veio para dentro do Instituto, né? A gente teve essa possibilidade de buscar parcerias para a formação, né? Hoje, pedagogo pede mais atenção por parte do empresariado para as pessoas com deficiência. O primeiro passo é o empresário acreditar no potencial da pessoa cega, né? Porque a gente tem essa formação, a gente tem ali todo o conhecimento, mas as pessoas desacreditam porque elas acham que vai ter que colocar muita, gastar, né? Para deixar o ambiente acessível, né? E, às vezes, a tecnologia está ali na palma da mão, né? Que possibilita a pessoa desenvolver um trabalho administrativo, né? É um trabalho intelectual, né? Então, a gente tem as pessoas que têm essa formação, né? E aí, ela precisa de oportunidade. Eu acho que o primeiro passo é dar oportunidade para a pessoa mostrar o potencial. Tchau! Tchau!